Até quando chega o diabo da vacina, eu digo, ah, cadê a vacina, cadê a vacina? Aí vem a TV Globo hoje, não sei se vai ter vacina pra todo mundo. Ah, não, vocês também, não enche o saco, porra. Que é claro que vai ter. Agora, tem que esperar ter pra todo mundo pra começar a vacinar. Ah, não, chegou 200 mil vacinas, chegou 1 milhão de vacinas, 2 milhões de vacinas, vamos vacinando, vamos vacinando. Claro que vai chegar, ó. Chega de expectativa de sensacionalismo. Ah, brincadeira vocês também, tem um time aí que eu vou te falar.